E aí, você está preparado para fazer o ENAD? Esse vídeo é para solucionar todas as suas dúvidas. Mas não se preocupe, a explicação é simples e rápida. Vamos começar? Em primeiro lugar, ENAD significa Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Ele é um exame que você e outros estudantes de todos os cantos do país fazem para mapear e melhorar a qualidade do ensino brasileiro. E é a ferramenta que o MEC usa para mostrar para a população as melhores instituições e cursos de ensino superior do Brasil. Fazer parte de uma universidade bem avaliada no ranking do ENAD é um diferencial que te coloca em destaque no mercado de trabalho e as grandes empresas priorizam currículos de instituições melhor avaliadas. Ou seja, uma boa nota no ENAD é uma marca que você deixa aqui na Católica e também é a sua marca como profissional que vai te acompanhar para a sua vida toda. A inscrição é feita pela Católica, obedecendo aos critérios do MEC. E a prova é obrigatória para os estudantes selecionados listados aqui. Se você foi selecionado para o ENAD, você também é obrigado a responder o questionário do estudante. Ele é um formulário online com perguntas que também são muito importantes para a avaliação da instituição. E é a partir dele que você terá acesso ao seu local de prova. Fique atento para não se esquecer das datas. Porque se você estiver irregular com o ENAD, você não consegue retirar o diploma e nem colar grau. No dia da prova, você deve chegar com uma hora de antecedência. Para encontrar informações mais detalhadas sobre o ENAD, você pode acompanhar as publicações no nosso portal ou na coordenação do seu curso. Também responderemos as perguntas no Facebook e Twitter. Não deixe de perguntar! O vídeo acaba por aqui, mas a sua parte começa agora! Nós contamos com você! Faça uma boa prova! am boa prova! E aí Obrigado.